Hoje tem. E, gente... Olha aí, um é pouco, dois é bom e mais de três é surubão! Mais uma vez no nosso encontro semanal com convidados que vocês amam, prontos pra dividir com a gente tudo o que vocês sempre quiseram saber. No surubão de hoje, a gente vai falar de um tema que é universal. Tanto dentro quanto fora de relacionamentos. É como dizem, né? Tudo tem um começo, mas tem um fim. Mas será que o fim também não significa um novo começo? E não seria a vida uma série de recomeços, Giovanna? E pro papo de hoje, a gente chama uma dupla que tem muito a falar sobre recomeços. Com certeza, amor! Aliás, uma delas tem até uma música que diz justamente que tudo na vida passa. É, e eles são muito amigos, muito gente boa. Então a gente sabe que vai ser uma conversa das boas, né, amor? Vamos que vamos! Hoje, quem tá aqui é minha amiga Preta Gil! E Gominho! E aí, gente? Eu vou começar, calma aí, oferecendo uma champa pro meu amigo Gominho. Ah, eu quero. Olha! Eu disse que esse verão eu tô bebendo champanhe, assim, sabe? Ah, é? É, né? Tem fina, né? Eu não sei por que me botar essa brisa. Ó, tem até aqui um canudinho especial. Eu amei esse canudo. Ih, rapaziada! Ih, rapaziada! Ela só precoce, hein, gente? Ai! Gente, olha! Ele curtiu, hein? Não é a primeira vez que acontece isso. Eu já vou começar a perguntar o que eu quero perguntar. Digamos. É a primeira vez de vocês dois juntos numa suruba? Ah, sim. É. Sim. É. Juntos, sim. É isso que eu ia falar. Juntos, sim. Juntos, sim. Você já participou de alguma suruba? Com a preta? É, com a preta? Não, não. Eu não participo com a suruba e a preta. Porque vocês são amigos há muito tempo, né? Bom, eu peguei a fase da preta. Ah, né? Mas, engraçado, o Bruno é um dos pouquíssimos amigos que eu não transei. É verdade. Acho que é. É mesmo? É. Ai, que bom, né, preta? Você é a única. Eu... Você já falou com a Bruna? Não. Você passa cada situação. Ah, da situação. Vocês ouviram o que ela falou? Cada situação que ela passa. Não, mas a gente sempre se conectou num lugar de amizade. A gente, assim, a putaria rolava no sentido de a flana, esse crano, ai, não sei o que. Aquele camarote em Salvador. Opa! Aquele camarote... Nossa Senhora! Mas a gente sempre foi amigo, assim. Né, Priscila? Né? Opa, Priscila. É Priscila e Jack. E Jack. Lembra? Ah, você tá... Ah, quando ele recebe... Quando ele se transforma... Ah, que você conhece a Priscila, eu conheço o Jack, né? Nossa, Jack é babado. Mas é melhor não conhecer o Jack, né, Priscila? É, o Jack teve que sumir. A gente matou o Jack louco, né? A gente matou o Jack porque o Jack era uma loucura. É, ele vai ressuscitando Priscila. Ó, tá ressuscitando Priscila. Tô ressuscitando Priscila. Que venha Priscila. Tô, tô chamando ela. Ela tá pra chegar. Aliás, falando aqui em Priscila, se vocês fossem organizar uma suruba. Cinco pessoas. Ah, uma suruba juntos agora, né? É, suruba juntos. Suruba juntos, sim. É, pessoas... Mas vocês têm que chegar num comum acordo aí. O canalha, Alô. O canalha. O canalha. Aureas. Aureas. Olha, maravilhosa. Aureas. Vocês dois já pra encomentar? É, vocês dois. Ai, maravilhoso. É o primeiro suruba! Para. Eu vou, é. Você nunca fez suruba? Nunca fez suruba. Eu falo pra ela. Gente, é muito normal fazer suruba? É tipo assim, todo mundo faz. Cara, eu acho que as pessoas não admitem. As pessoas não admitem, mas muita gente faz. Muita gente faz. É difícil admitir. Eu admito. Eu nunca admito. Gente, olha só. Com amigos, de repente, né? Deve ser, é mais, fica mais à vontade. É. Eu nunca fiz com inimigo. É, exatamente. Eu se imagino. Suruba não faz com inimigo, gente. Mas é fato que já estou aposentada da suruba um tempo. Tem fase suruba também. Porque a gente é jovem. Tem gás, né? Tem energia. Tem gás, tem energia. Tem desprendimento. Depois a gente vai... Porque a suruba precisa ter energia, né? Porque é muita coisa para administrar. Muita coisa para organizar. E é uma bagunça organizada. Isso é importante. Eu sempre gostei de organizar. Quando eu morava ali no meu apartamento do Anil, e não era suruba que a gente organizava, mas acabava virando, assim. Acho que as pessoas ficavam à vontade. Eu amava isso. Eu tinha uma maldadezinha para virar uma... Cara, não tinha. Não tinha o pensamento. Mas como meus amigos são muito promíscuos... Meu Deus, que legal, né? Essas escuras. E você era o organizador. Eu sei o que eu sei. Tipo eu na suruba de lua. Eu sou a Ares com a fedente em Leão e Lua em Sagitário. Nossa, Deus me livre. Ares com Leão, gente. Eu sou Leão com Sagitário e Ares. Gente, tchau. Eu também, Cacete. Ares, Ares, Leão e Câncer. Gente, eu vou embora. Mentira. Tem muito fogo aqui. Muito fogo. O que é isso? Sinais de fogo. Sinais de fogo. É por isso que eu vou sobrar total nessa suruba aqui. Eu vou fazer isso também. É, nós virgem anos com a suruba deve ser difícil. É, né? É muito detalhe, né? Dá pra limpar o piruzinho rapidinho? Gente, ó. Vamos limpar o piruzinho aqui. Gente, não pode limpar o pau na toalha. Nem no lençol. Álcool gel pra todo mundo. É a cara da Giovana. Você distribuiu álcool gel. A gente que vai. Vem cá. E vocês são amigos há muito tempo, né? Como vocês se conheceram? Eu tava fazendo um show no Circo Voadora, 2009. É, é. E aí eu tava fazendo um show e aí de repente surgiu essa... figura. O Gominho na época ainda tinha os cabelos cacheados assim, mas com uma bata. Sempre muito colorido. Sempre colorido. E aí eu tava cantando uma música e ele girava, ele girava, ele girava, ele girava. Eu falei, vem dançar aqui no palco comigo. Ele subiu pra dançar no palco comigo. Eu falei, ai, quando acabar o show, vem falar comigo no camarim. Nunca mais. A gente nunca mais se desgrudou. Foi amor à primeira vista. Foi. Foi amor à primeira vista. Vocês são muito amigos e têm muito amigos. Sim. E vocês falam sobre tudo com esses amigos, inclusive sexo. Cara, a gente fala de ruta. A gente é o tipo de amigo que a gente habla... Tudo. É, tudo. Tudo, tudo. É mesmo. Nós dois, então. E conta uma coisa pro outro, do outro. Muito. Não, é agora nessa minha fala solteira, mais ainda. Imagina, tá solteira, tá aqui, ó. É, não. Eu tô solteira e aquela solteira fora de forma. Ah. Que não sabe. Então, assim, eu fico, ai, amigo, será que eu tô muito grudenta? Ai, será que eu tenho que ligar? Mas é nada de bicicleta, né? Será que eu tenho que mandar mensagem? É. É, mas é diferente, porque ser solteira aos 50 anos é diferente de ser solteira aos 20, né? Sim, sim. Então, assim, a gente tem que ter uma certa compostura, não pode surtar. E a minha, o meu espírito é de adolescente, sabe? Eu tenho 18 anos. É, eu tenho 18 anos. Então ele fica assim, mulher, mas você tá com... Você tem 50, você não tem 18 anos. Não, e 50 hoje em dia, gente. Fica nessa coisa, liga, não liga. Ah, e fala, não fala. Dô, não dou. É, não, 50. Meu Deus, você tem 50 anos, vamos lá. Não, e é diferente, né? É tudo diferente. É diferente, inclusive, os aplicativos. É, a gente não pode usar isso, né, gente? Então, e aí, Prieta? É, eu fiquei... Ela também é pensando que baixava. É, eu fiquei... Era Facebook, eu olhei lá. Eu fiquei pensando, ai, baixa ou não baixa, mas não dá, a gente vai se expor muito. É. Eu nunca entrei, mas eu tenho alguns amigos que tem. E tem alguns perfis, assim, que são muito diretos, assim, né? Não quer muito papo, é tipo assim... E aí, vamos... Quero isso, 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 ponto. Então, é porque esse é um aplicativo de sexo. A pessoa entra e... É o Grindr, tem o Scruff, tem... É mais pra sexo, não pra relacionamento. A galera nem bota, geralmente, foto de rosto. É foto do corpo, aí manda assim, manda foto da Rola, manda foto do cu. A gente sabe, né, Léo? É, Léo? O Léo tá nessa fase! Ele tá... Danilo, vamos entregar os amigos, o Toninho aí. Eu fico vendo tudo, né? A gente fica se realizando com o Léo, né? Gente, porra. Um dia ele mostrou um negócio que eu nunca vi aquilo. É mesmo. É o que foi. É muito grande. Ah, mentira. Meu Deus. Quero, vamos fazer uma brincadeira então aqui agora? A gente vai traçar, então, o perfil da preta. Mas Gominho que vai traçar o perfil da preta. Ah, boa. O que que ela falaria, o que que ela tá buscando, etc. A gente se sabe tudo. E preta vai traçar o perfil do Gominho. O Gominho, ele é triste porque ele tem pavor de romantismo. Ele acha cafona, ele acha cafona, ele acha o ó. Ele fala, ai, gente, mas que bobagem. Não, calma. Não, calma nada. Eu sou romântico. Não, você não. Mas eu sou romântico mais, assim, mais prático, assim. Eu sou mais pragmático. Então não é romântico, romântico não é prático. Jantar fora de casal. Ah, nós temos cafona, gente. Ah, isso que é cafona. Cafona, ele acha cafona. É o mínimo. Mas pra conhecer a pessoa, é... Eu cozinho. Então, pra mim, eu sempre consegui, os boys, cozinhando com vinho, um beck. Funciona mais do que na rua, assim. E é um lugar mais íntimo, né, que você consegue... É, e tu sabe que o sexo é certo também. E aí você já... Em casa. Restaurante, até o restaurante tem a conta. O cara de pau falou que é romântico, nem nada romântico. É onde? Não quer ser romântico. É porque eu junto muito a fritaria com romance. A gente foi no cinema outro dia, aí tinha aquela cadeira de casal. Ele falou, mas pra que isso no cinema? O casal ficava... Eu falei, amor, os casais vêm ao cinema juntos e ficam assistindo, comendo pipoquinha de pezinho. Ele, ah, que cafona. Eu tenho um pouco de preguiça dessas coisas. Não, não vou mentir. Eu sou romântico, mas esses movimentos tradicionais da preguiça. Vamos sair para o cinema, jantar. É, mas o seu romantismo só vem depois de ver se o sexo é bom, né? Porque pelo jeito, vamos transar e vamos ver se... Ó, nem isso. Eu conheço uns três crushes, namorados, peguetes, não sei como é que chama, do domingo. Eu tenho relações duradouras. E três que acontecem ao mesmo tempo, inclusive. Eles sabem um do outro? Sabe. Ah, então tá. Ah, porque isso não é... É isso, são relacionamentos muito... Na linha aberta, não é encontro, sabe? Eu gosto de encontrar as pessoas e manter essa relação. Não é só sobre sexo, é isso, assim. Eu acho que eu me apaixono muito pelo jeito da pessoa, então eu mantenho relações de anos. São relações. Mas primeiro faz um test drive, né? Primeiro faz um test drive, marca um jantar em casa mesmo, para não precisar ir para... Sim, sim, eu acho que é importante. Porque se o sexo não for bom, também nem vale a pena. Cara, eu já conheci muita gente que casou virgem e deu merda, assim. É, não. Não, a Giovanna casou virgem comigo e não deu. Jurou. Aliás, eu descobri aqui nesse programa Surubão, que pelo jeito eu transei com mais pessoas do que eu imaginava, né? Porque o sexo não é só penetração. Não é? O que você está junto disso? Vai, quero saber. Eu converso com isso com a preta, do Guinage. O Guinage é isso. O Guinage é lesbianismo, em francês. E é o sexo sem penetração. É o toque, é... E funciona muito, às vezes, sabe? Assim, aquela de um festival, sabe? Não dá tempo. É, não estou preparada para isso, não. Eu acho, não sei. É que na nossa época, transar era penetração. Exato, para mim também. Por isso que eu achei que eu transei com tão poucas pessoas na vida. Agora, eu estou ficando bem feliz, porque eu acho que eu transei muito mais. Está toda a saídinha, né, Giovana? Está toda a saídinha agora. Mas é isso. A vida a gente tem que experimentar e fazer as coisas. Eu estou nessa fase agora, tentando abrir um pouco mais minha cabeça também. Gominho me ajuda muito, assim, sobre monogamia, sobre relacionamentos abertos. Eu não sei se eu vou conseguir, mas estou aí. Vou tentar algumas coisas que eu nunca fiz. Mas você tem Gominho e Bela, né? Tem. Nossa, minha irmã... E aí, você leu o livro dela? A Verdade. Esse último, não, não li. Ela fala... Não, ela fala sobre isso? Fala, fala bastante sobre isso. Ai, não, não li. Mas eu tenho ela em casa, né, gente? Então, é a vida toda. Ela fala... E ela é incrível, porque a Bela, ela explica a questão da monogamia socialmente, politicamente. Então, você entende que a gente realmente está abarrado a esses padrões por uma questão financeira, do capitalismo. Os casamentos começaram porque eram arranjos familiares para não se perder dinheiro e herança. Então, você casava para você juntar bens. Então, você entende que a gente está estruturalmente amarrado a essas questões por uma questão... E outra, assim, a Bela tem que vir aqui. A gente hoje tem que chamar a Bela para vir aqui. É, total. Eu assisto muitas coisas da Bela. Eu acho ela tão interessante, eu acho tão evoluída. Assim, porque a gente cresceu com um pensamento que, para a gente tirar isso da gente, é muito difícil. E ela me faz entender muitas coisas, assim. Eu acho que a gente nunca vai chegar nesse lugar da Bela. A gente começou agora o relacionamento da Bela. Ah, jurou. Cara, sabe que eu estava vendo uma entrevista da Elk Maravilha Antiga? Que ela fala isso, eu fiquei com isso na minha cabeça há anos, eu levei isso para a minha vida, há uns 10 anos atrás. Que ela fala, cara, obviamente que as pessoas fazem o que quiserem, mas não faz sentido o gay querer casar porque é reproduzir uma coisa que nem abraça ele, que é as suas questões que é política e religiosa. E o gay vai tudo contra isso tudo. Por que o gay tem que casar e replicar esse movimento hétero? Eu acho meio cafoso, acho cafona. Gominho, nada romântico. É, nada romântico, mas ele não tem um perfil, ele é muito eclético, ele gosta de tipos de variações, ele é pansexual como eu, ele também fica, enfim, com pessoas de gêneros diferentes. Tesão, né, gente? É, tesão, bate, bate. Então ele é muito assim, não tem uma fórmula. O Gominho é como ele diz, é uma brisa, é uma coisa que é uma coisa de energia. É, mas a energia não ficou. Agora da preta, eu acho que hoje em dia, sim, vai, vai, vai. Hoje em dia, sim. Eu acho que, não, a primeira coisa que eu acho que ela tem que fazer mesmo é arrumar um boy baiano. Porque eu acho que é outra energia mesmo. Naturalmente, é outra energia, assim. É outra energia. Ela é apaixonada. Então, é o contrário, ela é muito apaixonada. É o contrário, ela é romântica. Ela é clichêzona. Romântica, então. Então eu queria que ela arrumasse um boy assim, fora da curva mesmo. E sempre foi, e as pessoas tinham outra imagem na preta. Total. Não, é por isso, assim, eu sempre falei abertamente sobre as minhas experiências. Então eu sou uma mulher que me experimentei. Eu sou bissexual desde que eu me entendo por gente. Minha primeira relação sexual foi com uma mulher, aos 15 anos de idade. Depois eu perdi a virgindade com um homem. Mas eu tenho o amor romântico idealizado. Acho que tem mil coisas. A gente não precisa pesar o assunto aqui agora. Porque esse programa é mais pra cima. Mas a gente sabe que, enfim, a vida da mulher preta é mais complicada. Na minha infância, adolescência, eu passei por muita rejeição. Então você vai realmente, olha, aí eu vi os filmes Karate Kid. Eu queria o Daniel Santos. Aí você ligava a televisão, tinha um ator parecido. Aí falava, eu me apaixonava, quero casar. Então a gente vai criando e dando muito valor ao amor romântico. É louco isso, a gente ter que envelhecer, amadurecer pra desconstruir isso. Essa geração nova, eu acho muito legal que eles já nascem desconstruídos. É impressionante. E aí que bom, porque vão perder muito menos tempo. Vão ser felizes mais tempo. Vão perder tempo com esses sofrimentos, essas angústias que a gente passa. Então assim, eu sempre tive relacionamentos muito sérios. Mas eu me experimentei. A gente tá brincando aqui, mas eu fiz suruba sim. Organizei algumas. Fui muito feliz, me diverti. Beijei muito na boca. Me apaixonei milhares de vezes. Mas se você olhar cronologicamente a minha vida, eu passei mais tempo casada durante a vida inteira do que solteira. E eu sou uma pessoa que tem relacionamentos monogâmicos, fiéis. Eu acredito nisso. Quando por acaso em algum relacionamento começou a dar ruim, eu sou muito honesta. Eu falo, ó, deu ruim. Já tô ficando afim de outra pessoa. Vamos separar? Porque eu acredito nisso, assim, mesmo. Então eu... Mas é como o Bruno falou. Você olha pra mim, as pessoas acham que eu sou maluca, que eu sou porra louca. Que eu não sei o que. Não, não, não. E eu sou a mulher mais careta mesmo, mais tradicional. Por isso que agora eu tô tentando pegar essa energia do gominho pra mim, da Bela. E tentar desconstruir tudo isso, porque eu acho que vai ser bom pra mim. Vamos lembrar das histórias, então. Tem uma dinâmica. Não é, Dio? É a cartinha que a gente tá louco pra fazer. Vamos lá. Deixa eu ver se essa aqui... Rapidinho, só uma pergunta. Vocês já ficaram com o mesmo boy? Acho que não. Acho que não. Não? Não. Não, a gente tem gosto, assim... É, é diferente? É, a coisa... Apesar dele não ter um tipo, ele tem... Eu tenho mais um estereótipo, que eu tô tentando mudar agora, que ele não gosta muito. Ele não gosta, por exemplo, de boy padrão. Ele não gosta de, sabe? Você gosta de boy padrão. Eu olhei pra trás e vi que tinha uma tendência, que eu quero desconstruir agora, porque, enfim, não deu em nada. Quer dizer, deu umas galhas aqui na minha cabeça, enfim. Seguinte, nessas cartas aqui, tem uma historiezinha de vocês. Uma frasezinha, e vocês têm que desenvolver essa história. Vai contar pra gente, né? Medina... Como é que é? Foram atrás de mim no Guanabara. Na Guanabara. No Guanabara é mercado. Mas vai que vem o patrocínio do Mercado Guanabara, hein? Ai, do sonho! Ele cantou mil vezes lá no camarim, no Guanabara. Eu falei, é mercado isso, né? É o supermercado. Essa aqui é a Guanabara Pizzaria, que a gente já foi muito. Essa aqui, gente, foi Ana Carolina, né? Eu me apaixonei perdidamente por ela. E a gente vivia muito na Guanabara. A gente ficava ali noites e noites. Do filme, não, da música, é ela? É, na realidade, a música... Ela que fez pra mim, pra eu gravar. Mas a inspiração dela também foi um pouco a nossa relação, que era uma relação platônica, assim. Eu era muito afim dela. Ela gostava muito de mim também, mas ela não queria sexo comigo. Então, ela alimentava uma coisa, assim, sedutora, pra que eu ficasse ali. Eu era apaixonada. E na hora... Mas na hora, na hora, nada rolava. Então você não ficava. Não, não ficamos. Nunca ficava. Nunca dei um selinho. Não, selinho já há vários. Uma beijo de língua em Ana, nunca dei. É que agora ela tá casada, né? Ela tá casada. Mas a gente já teve vários momentos solteiras e de viver na solteira. E não era pra ser mesmo. E ela fala, te dei coisa muito melhor, te dei canções. Eu falo, tá ótimo. Ela me deu uma música de cara ao quê? Ela me deu uma música de cara ao quê? Sua carta, meu amor. Um dente e uma galinha. Gente, eu sou muito sem senso. Eu sou muito sem senso. As suas frases são realmente assim. Eu sou muito sem senso. Juro. É que eu sou uma pessoa... Eu fui criado de uma forma... Eu fui criado no candomblé, eu fui criado no samba, eu fui criado sendo gay. Minha mãe era hippie, então nunca foi um problema pra mim viver as coisas, assim, sabe? E eu tava ficando com o menino Felipe, que eu fico com ele até hoje. A gente tem uma relação até hoje. E aí a gente tinha acabado de se conhecer. Acho que era o terceiro encontro nosso. Tinha marcado lá em casa. Só que eu tinha esquecido que eu tinha marcado uma cumba lá em casa. Ele foi ali pra casa. Aí ele chega lá em casa, tá? Minha amiga de infância, que é a Bibinha, que é a minha mãe de santo, tava lá em casa. Aí ele foi entrando na cozinha, ela... Cuidado aí com a galinha no chão. E ele... Galinha no chão. E o melhor... Ele... Na época ele tinha 23 anos, assim. Ele era de Curitiba, testemunha de Jeová a vida inteira. Puta! Que pariu! Puta! E aí ele... Galinha, ela... Aí eu falei... Aí eu bem solto, né? Eu falei... Eu esqueci, vou fazer uns trabalhinhos aqui em casa. Mas você pode ficar de boa. E ele? Ele foi ficando amarelo. Na hora que a gente começou a pegar as galinhas, o pombo. Ele vendo tudo assim. Aí bafora a cachaça. Mas a sorte é que ele é capricorniano. Ele é muito... Ele é curioso, assim. Então ele rapidamente conseguiu reverter aquilo. Pra pura curiosidade. No final ele tava ajudando a segurar a galinha. A gente fez galinhada pra galinha. A gente detenou, depois a gente comeu. E depois ele amou. Hoje em dia ele frequenta o bantoal. Ele até comeu a galinha, gente. Comeu, comeu. Uns gominhos. Mas hoje em dia eu frequento o bantoal. Que maravilha. Então, você sabe que eu adoro fazer isso. Eu tenho uma missão na minha vida. Começou. Eu adoro ficar com pessoas que precisam de um empurrão astral. Você vai, lê pra mim. Colecionadora de galã. Ah, meu Deus. Esse é tipo um apelido seu, né? Isso é... Durante um tempo era isso. Só dava ela no ego. Só dava isso no ego, exatamente. Colecionadora de galã. É verdade, eu boto aí no bocadinho. Gente, mas sabe o que acontece? Mas sabe o que acontece? Eu nasci nesse meio. Então, pra mim, eles não eram galãs. Eram meus amigos. A gente convive. Por acaso, a gente não ficou. É verdade. Mas, se fosse o caso, a gente estava ali, todo dia, juntos, saindo na balada, solteiro, não sei o quê. E Salvador também. O que ela levou de gente pra Salvador? Amor, que eu já fiz de muqueca, porque eu tinha uma época... É o único prato que eu sei fazer. É o único prato que eu sei fazer. Eu tenho um ex-marido, Rafael, que ele sabe desse meu truque. E quando a gente começou o casamento a ficar meio desgastado, um dia eu falei, vou fazer uma muqueca pra pular, ele falou... Rodei. Rodei. Pelo apaixonado. Pelo apaixonado, ligado em tudo, né? Ele falou pra mim, tá apaixonada, né, Preta? Eu falei, pô, menino. Olha. Mas era uma paixão, assim, que não comprometia o nosso casamento, entendeu? Porque eu sou dessas. Eu, mesmo casada, eu sou capaz de viver paixões e sem me envolver. A paixão não tem a ver com sexo. Por exemplo, eu me lembro que eu me apaixonei pela Pabllo Vittar. Sei lá, quando a gente se conheceu há oito anos atrás. Mas me apaixonei de uma maneira que eu só queria ficar perto dela. Eu queria estar com ela, eu queria sair com ela, eu queria conversar com ela. Mas eu não queria transar com ela. Então, é diferente, entendeu? Eu me apaixono de uma outra forma. Eu me apaixono por pessoas. Eu me apaixono, então, eu consigo. E o Rafael, ele fala, mas as paixões, algumas vezes, elas poderiam evoluir para algo a mais. E ele sabia já. Agora, rapidinho. Então, o seu primeiro relacionamento foi com uma mulher, mas você já namorou uma mulher? Já, essa, inclusive, a Adriana. Ah, essa primeira. É. A Adriana é minha primeira namorada. Um beijo, Dri, te amo até hoje. Nós somos muito amigas. Ai, que legal. E a gente... E foi muito bom, porque eu tinha 15 anos, eu morava em Salvador nessa época. E aí, a gente foi para a Prado Forte e ela me pediu namoro na noite de Réveillon, assim. Então, foi lindo. Eu era muito apaixonada por ela. Durou por tempo? Olha, durou um ano. Durou. Um namorão. Foi namorão. Foi namorão. A gente separou, porque eu voltei para o Rio, eu voltei a morar no Rio, ela continua em Salvador. Enfim, a gente... Mas a gente é amiga até hoje, mas foi mara. E você tem boa relação com todos os seus ex, fora o Traste. É, o Traste, não. Todos os seus ex e as suas ex, né? Você tem uma relação muito bonita, né? Sim, eu gosto de transformar relações. Porque não é possível, se eu amei tanto uma pessoa, né? Se eu me entreguei para ela, por que tem que acabar ali? Não, acabou alguma coisa, o tesão, o amor, o amor romântico. Mas aquela pessoa, ela não foi tão interessante para mim, porque ela deixa de ser. Não, então a gente transforma. Bonito, né, amor, para eles. Para eles, né? Para ela é lindo isso. E para você não vale isso, de transformar as relações. É lindo isso, você viu? Ela estava me dando uma filha para eles, né? Na vida, a gente passa por muitos ciclos, mesmo que nem sempre a gente perceba isso. E é bom que seja assim, né? Porque cada ciclo que finaliza, abre possibilidade para muitos outros ciclos se iniciarem. Com certeza, recomeçar é difícil. Bruno e eu tivemos nossos próprios recomeços, né, amor? Mas foram muito importantes para a gente chegar hoje aonde a gente está, como pessoas, como casal. Queria saber de vocês, recomeçar para vocês é difícil? Não. Vou dar com certeza, né? Não, assim, eu sou muito desapegado. Quando eu vim para cá, morava aqui todo mundo. Mas as pessoas vão se apegando. E seu apartamento? E suas coisas? Eu falei, que coisa, gente. E isso está bem para a vida. Eu gosto do recomeço. Eu acho que me faz bem. Eu agora comecei a pintar e comecei a cantar e gravei o álbum. Eu acho que tem que recomeçar mesmo. Eu me entendi o rápido também. Então o recomeço me dá esse fogo de estar sempre vivendo coisas novas. Você não se apega a nada do antes, né? Não me apego. Sendo em relacionamento ou profissionalmente, você não se apega. Dura pouco, assim. O relacionamento dura mais. De coisas, eu não me apego. Mas o relacionamento dura um pouquinho mais do que isso também, né? Envolve sentimento, mas passa rápido. Eu acho que tem vários tipos de recomeço, né? Tem o recomeço orgânico e voluntário. Aquele que você se propõe a... Por exemplo, eu quando tinha 28 anos, eu comecei uma angústia. E eu resolvi largar minha carreira de produtora e começar uma carreira como cantora. Cara, eu lembro muito dessa época. Você lembra? Eu tinha pra tua casa e você fala, caralho, mas eu tenho... E ali foi um recomeço voluntário, assim. Apesar de eu ter relutado e demorado muito tempo na terapia, eu fui buscando ferramentas pra conseguir aquele recomeço. Tem recomeços como, por exemplo, a minha questão de saúde. Foi no susto, né? Eu tava ali vivendo a minha vida. Quando eu vi eu tava doente, quando eu vi eu tava em tratamento um ano, onde a vida parou e agora eu estou recomeçando. Esse recomeço pós-tratamento tá sendo muito revelador pra mim, muito transformador. Tá sendo bonito de ver, assim. A forma como eu tô me reconectando com a vida, com a natureza, com os amigos, com a família, com tudo. Isso é muito legal. Tem o recomeço da traição, por exemplo, que é muito doloroso. Você acha que você nunca vai sair daquela dor, daquele sofrimento. Você fala, ai meu Deus, acabou a vida. E foi como eu me senti. E agora que eu comecei a respirar, eu comecei a sentir que o meu coração bater de novo. Comecei a sentir a energia vital de novo. Eu falo, meu Deus, que livramento, que coisa maravilhosa. Que possibilidade a vida tá me dando de recomeçar. Então eu acho que tem tipos e tipos e tem recomeços e recomeços. A gente tem uma rejeição, né? Obviamente a gente fala, meu Deus, tudo de novo. Até isso, assim, por exemplo, é uma questão que a gente conversa muito. Ai meu Deus, começar tudo de novo. Essa coisa do paquerar, do ter que... Então assim, por que que eu... Dá um medinho. Dá um medinho. Mas por que que eu não posso me propor agora a ficar calma? Uma coisa que eu nunca fui. A deixar as coisas acontecerem sem eu ir atrás, sem eu buscar. E é como eu tô vivendo esse recomeço, assim, sabe? Porque eu acho que esse... O recomeço nada mais é do que a gente se redescobrir, né? Se reinventar, se reentender. Exatamente. A gente, muitas vezes, a gente não entende essa profundidade. A gente vai no efêmero, a gente vai no tipo artificial, né? E não. É uma possibilidade muito grande que a gente tem de, através de um sofrimento, de uma perda, de uma fatalidade, de uma doença, a gente evoluir, né? Então a gente tem que ir um pouquinho mais fundo nesse recomeço. E vocês já tiveram dificuldade de aceitar o fim de um ciclo? Sabe? Eu já. Eu já tive. Apesar de você gostar de recomeçar, entendeu? É, eu já tive. Tem fins que a gente não quer aceitar. Exatamente. E tem fins e fins, né? Tem fins que você, num dia, você tá ali num casamento que você acha que tá tudo bem, você olha pro seu parceiro e fala, acabou. É muito triste, né? Você tem que assumir isso e você tem que trazer essa discussão e falar como é que a gente vai terminar. Já aconteceu, assim. Eu já fui casada cinco vezes, então já tive vários términos de maneiras diferentes. O medo é muito intrínseco na gente, assim como todos os outros sentem mesmo. O medo é. Só que eu sempre falo assim, eu nunca deixo o medo ser maior do que o meu desejo de fazer as coisas. É onde você trava, né? Quando eu comecei a querer pintar, a pintar e a gravar o álbum, eu fiquei muito na dúvida no começo. Quando eu cortei o cabelo, foi muito impactante pra mim, porque as pessoas botavam muito peso num cabelo, assim, me falavam muito. Mas essa marca é registrada, marca é registrada, identidade. Eu ficava, meu Deus do povo, tá ligado no cabelo. Aí um dia eu me puteci, mano, eu desci e cortei o cabelo. Porque é isso, assim, eu me vi refém de um cabelo, me vi refém desse lugar que as pessoas querem. De uma imagem, né? De uma imagem. E aí eu cortei o cabelo logo e depois veio a pandemia. Então, aí eu sumi, aí eu fiz o álbum e comecei a pintar. Mas eu não tenho muito medo, não, assim. Eu até tenho medo. Mas a minha vontade de fazer as coisas é tanta, assim, sabe? De vivenciar as coisas. Você gosta de recomeços, né? Eu gosto do novo. É, dá pra ver. Eu gosto do novo, assim. Eu gosto do novo. A gente tá falando de fim, de aceitar. E é importante você refletir sobre o que causou esse fim pra depois, só depois de recomeçar? As coisas que a gente vive, elas transformam a gente. E a gente tende a evoluir, obviamente. A gente também tá preso a muitas coisas. A gente erra de novo. Super. E não tem problema também errar de novo. Isso é uma coisa que as pessoas falam muito, assim, pra mim, né? Agora, vê se você aprende. Vê se você aprende. E não existe isso. Você aprendeu. Eu tô viva. Eu vou errar pra cacete. Eu vou errar pra cacete. E eu vou me entregar ainda pra muitas pessoas. E se essas pessoas me machucarem, me magoarem, isso é um problema delas. Mas eu espero que não. Eu espero que eu... É muito mais sobre o outro, né? Como é que você vai ser seletivo nesse lugar? Como é que você olha pra uma pessoa, você faz um raio-x e fala... Essa pessoa vai ser sacana comigo. Essa aí vai ser filha da puta comigo. Você não sabe. Então eu não quero me traumatizar. Eu não quero que nem a doença, nem um término como foi o meu, o último relacionamento, me traumatizem. Eu quero ter essa leveza que o Gominho tem. Por isso que é tão importante. E eu não acredito no acaso. Eu não acredito que... Acredito que Deus colocou ele do meu lado. Pra ele trazer essa leveza pra minha vida. Pra ele me dar essa noção de recomeço. Essa possibilidade de enfrentar o medo. Assim, nas piores momentos. Assim, piores momentos. Imagine eu ali. Vocês foram me visitar, mas eu tive momentos assim... Eu não conseguia andar. E ele me pegar pelo braço, me colocar sentadinha debaixo do chuveiro. Abrir o chuveiro, lavar meu cabelo e... Mulher! Vamos lá! Vamos dar um up. Vamos tomar um banho. Esse banho vai te fazer bem. Sente a água batendo no seu corpo. Tipo... E eu ali, assim, tipo... Ah! E ele... Aquela voz dele foi fazendo sentido. E ele conseguiu me levantar e me reerguer, assim... Diversas vezes. E isso é muito mágico. Isso é muito gostoso. Isso é o estar vivo, né? E a gente tá aberto. E se entregar pro outro, né? Se entregar pro outro. E eu tô aqui, me entregando pra vida. Me entregando aqui pra vocês. Me entregando pra continuar. E é a minha história. Nossa história, né? No meu álbum até eu escrevi. Coisa linda e se abre pro mistério. Porque é isso, assim. Eu amo o mistério da vida. Porque é um mistério, mulher. Cada religião vai falar alguma coisa. Da cegonha, a gente tá aqui. É o Big Bang. Só que é um mistério tá aqui. É, na verdade... É. A gente não sabe. Ninguém sabe. Então na dúvida, a gente joga pra cima. Qual é o primeiro passo pra vocês? Ah, o mar. Num recomeço. O mar, assim. Ela tá em lugar pra mim. Ela tá em lugar de praia. Me ajuda muito, assim. Me ajuda muito. Quando eu entendi que eu sou uma pessoa lúdica, me ajudou muito a me entender. Eu sou uma pessoa, realmente, que eu brisa um lugar mais cósmico. Eu gosto da energia. Esse lance que ela tá falando, eu falo. Isso pra mim é o que bate, assim, de cara. Então eu gosto de me jogar pra esses lugares que eu sei que vai mudar. Música é uma coisa que muda muito a minha vida. Meu astral. O seu também, né? É, música é importante. Não, e é exatamente isso. Eu sofri mais, até, nesse processo todo. Porque eu tava enclausurada. Eu tava em tratamento. Então eu não podia sair. Eu não podia estar nos lugares. Eu não podia conhecer pessoas novas. Eu tava no hospital. Fazendo o clima, o rádio. Operando. Foram duas cirurgias. Então isso... Eu conversei muito com os meus terapeutas, assim. Isso dificultava. Agora que o médico falou. Você está de alta, médico. Puta, que pariu. Você pode fazer. Vai. Tem aqui uma listinha de coisinhas que você não pode fazer, mas que são todas coisinhas boas, assim. Não fica tomando muito sol. Não bebe muito. Não sei o que. Amor. Não deu o quê? Foi uma semana de liberdade. Foi uma semana de astralização. Foi uma semana que voltou, assim, dos amigos olharem e falarem assim. A preta voltou. A gente teve com a Ivete semana passada na casa dela. Ela... Ai, meu Deus. Estou sentindo você de volta. De volta mesmo. A gente tem que voltar a viver. E quando a gente volta a viver, pode ser em qualquer coisa, né? Minha neta... Bom dia, avó. É um bom dia, avó. É o melhor bom dia, avó do mundo. A gente tem que voltar a viver no nosso pé, tá aqui com vocês. Isso é muito vida, né? Muito vital. Então, é só a gente viver. E aí, pra isso, não tem outra coisa. É o tempo. O tempo, como diz meu pai, é rei. O tempo é rei. Então, viva. Respire. Sofra. Se permita também. Não precisa atropelar. Sabe as coisas? É... Uma hora, o tempo vai sarando as coisas. O tempo vai curando as coisas. O tempo vai trazendo as coisas pro lugar. Isso é muito sábio. E é verdade. E a gente pode dizer... Acho que todos nós, quatro aqui, e quem tá e viveu, é muito simples. Pode ser... Na hora que a gente tá lá, na merda, a gente fala, não tem tempo, não tem nada, não vai passar essa dor. Passa. 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 Tudo passa. Pode ser. Eu vou deixar a vida levar já. Opa! Opa! Que susto! Momento Dark Home! Puta que pariu! Momento Dark Home. Vou puxar, hein? Oi! Mas já não foi o último famoso que você sentiu pesado. Tchau, gente. Ai, caralho, eu tô tendo que pensar. É, por aí, eu tô tendo que pensar. Ai, Gomes, me ajuda. O caralho, Gomes. Ai, o caralho. É, mas ele ainda não é famoso. Ele ainda não é famoso. Na Bahia, né? Demais. É o tesão. A Urias. Eu tenho tesão na Urias. Menina. Eu tenho um, me ligar pra lá. É minha amiga, né? Eu tenho tesão. Calma aí, gente. Eu vou pedir a Xuxa mesmo. Entendi. Bruno, a Xuxa? É. Calma aí, calma aí, calma aí. É... Foi... Calma aí, calma aí. A pergunta foi... Gente, a Xuxa acabou de ir pro rancho, tipo assim. E ele teve tesão nela recente. Não, foi a primeira pessoa. Xuxa, a última famosa que você sentiu. Não, Xuxa. Não, não. Não, cara, acabou de ir pro rancho, não. Gente, ela acabou de ir pro rancho, Bruno. Xuxa, não. Caramba. Quer fazer de novo, gente? Agora se entendeu a pergunta. Não, não. Ok, eu corrijo. Mas por que você falou a Xuxa? Eu fui a primeira. A Xuxa, gente. Até porque eu sou baixinho da Xuxa. Ah, entendi. Maravilhoso. Não, tudo bem. Não, tá. Mas agora... Não, foi a última. Foi a primeira, entendeu? Cara, a Xuxa. Eu também podia ter respondido a Xuxa. Linda, maravilhosa. Eu também, todo mundo. Gente, a Xuxa sempre foi um tesão. Linda. Sempre, até hoje. Olha aqui, já que a gente tá falando sobre sexo, vamos dar uma rapidinha? Bora. A gente tá finalizando, né? O programa, né? Estamos finalizando, mas vamos finalizar com uma rapidinha. Com uma rapidinha, porque a gente gosta. Todo mundo sentadinho aqui, pode ser? Todo mundo juntinho, bem surubãozinho. Venha. Bem gostosinho. Ai, gente, esse é uma anelinha. Cara, maravilhoso, cara. Olha aqui, o seguinte, uma rapidinha. A gente vai falar uma palavra e vocês têm que falar o que vem na cabeça relacionado a sexo. Mara, mara. Porque rapidinha é sexo. É. Um lugar. Cama, guarda a cama. Ih, menino, também. É. Guarda a cama. Você acredita nisso? Tem outro lugar também. A gente também gosta de cama, Samir. É confortável, né, gente? Qualquer hora. Não dá dor nas costas, né? Você gosta de ficar em pé, Deus me livre. Às vezes a bancada da cozinha, mas geralmente a cama. Às vezes o chuveiro também eu gosto. Sim, sim. É só uma rapidinha, tá? Quando? A preta falou toda hora. Para mim, qualquer hora. Não existe essa hora. Qualquer hora. Não existe. Bateu tesão, vamos embora. Qualquer hora. Uma pessoa. Nossa, uma pessoa, sim. Nossa. Luz Hamilton. Nossa. Nossa. Todos nós. Eu também. Todos nós. Vamos, chú. Vamos, vamos. Eu não posso falar assim para me comprometer, né? Pessoas que estão aqui ao meu redor, aqui no radar. Ê, ê. Então, ó. O pessoal que está ao redor. Obrigado. Tá babado. Ai, gente, fala aí. Eu não sei, gente. A pessoa que eu tenho... Ai, que complicação. É porque você está batendo na tecla do... Qual é o nome? Do canalha. 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 Seu canalha. É, canalha. É. O canalha está interessante. O menino vai achar que eu estou afim dele, gente. Eu sou um... Próxima pergunta. Longo e fino ou curto e grosso? Eu prefiro curto e grosso. É, tá bem. Tá bombando. Longo e fino é só para chupar. Não, não. Nem para chupar. Nem para chupar. É que eu faço cargada profunda, sabia? Ah, é? É fácil. Eu faço cargada profunda. Vai cargada profunda? As gays morrem de inveja de mim. Olha aí. As amigas. Piada. A vida, né? A vida ensina. É só com esse dentinho de que chupou dedo, né? Pelado ou peludo? Pelado ou peludo. Tanto faz para mim também. Maravilha. Prefiro pelado. Prefiro peludo, mas se estiver pelado também... Tá ótimo. Se eu não nada a dor, entendeu? Uma coisinha assim. Em silêncio ou com barulho? Com música sempre. Também tanto faz, gente. Aquele sem barulho até... Gostoso. Ah, também é ótimo. Próxima de ordem. Quente ou frio? Quente. Quente. Ventilador ligado. Eu adoro ventilador ligado. Transar no ar é péssimo. Não, eu gosto de quente, de sentir suado. Eu gosto de ventilador. Nem ventilador, nem... Eu prefiro ar-condicionado. É, ar-condicionado. Prefiro. Prefiro. Ventilador fica... Luz acesa ou apagada? Acesa. Não faz para mim. Pode ser apagada, acesa mesmo. Pode ir luz apagada. Eu gosto... De ver, né? Aconteceu também. Uma super luz, uma super luz. Não, uma luz. Não, uma dimer. Uma luz dimerizada. A dois ou mais? A dois ou mais? Cara, a três é gostoso, mas a dois é sempre melhor, né? Mas a três não. Eu prefiro a dois também. Eu prefiro a dois. Tem tempo que eu não transo a três, inclusive, que eu não organizo? Organiza. Sabe o que eu fazia? Eu fazia grupo... Eu pensava, fulano deve combinar com o ciclano. Eu fazia um grupo no WhatsApp. Você combinava as pessoas. Chamava a pancada para jantar. Um beck, entre o beck e o outro. Gente, eu tô anos luz atrás do gominho. Gente, eu tô muito anos luz atrás. Gozar ou fazer o outro gozar? A verdade. Olha, a preta antes era fazer o outro gozar. A preta atual é querendo gozar. Arrasou. É. Eu gosto de gozar junto. Eu gosto de gozar junto. Mas acho que para duas massas é mais fácil. Tem que se cronizar. Tem que se cronizar. Não, mas tem que escolher. Ou você goza ou o outro goza. Se não, mulher, homem, mulher é diferente. Antes de chorar, minha mãe chora a mãe do outro. Eu gosto primeiro. Pelo amor. Uma posição sexual. Eu gosto de quatro. Bela. Bela posição. Eu gosto de quatro. Bela posição. Sim, de quatro. Em pé. É. Eu vou trepar, né, mulher? Na hora eu não consigo pensar. Uma salva de palmas! Ai, gente, uma safada, né? Não dá pra pensar, mãe. Delícia vocês dois, gente. Olha, a gente já achava que ia ser maravilhoso, mas, assim, superou nossas expectativas. Foi óbvio. É verdade, obrigada. Merece um presente, porque na nossa suruba ninguém fez uma vazia. Ah, é verdade. Eu entrei um presente. Eu entrei um presentinho. Vou pegar agora. Ai, filha. Kit surubão. Olha. O Bruno tá adorando entregar os presentinhos. Adoro, adoro entregar os presentinhos. Será, gente? Pode abrir. E tem mais presente depois que vocês abrirem. É. Olha! O vibrador. É, pra dar uma animada. Ai, eu tô usando muito um que a Angélica me deu. A Angélica é boa, né? Ela me mandou também. Ela me deu um que eu… Isso aqui é o quê? Isso é óleozinho. Ah, óleo. Isso aqui é a bateria. Tem de menta. Isso aqui é de uva. Camisinha é fundamental. Gente, deixa eu falar uma coisa. Não existe idade pra usar camisinha, tá? Ave Maria. E eu tenho 50 anos, estou solteira e só transo com camisinha. É isso aí. Se vier sem, não vai ter nada. Arrasou, é isso aí. Fora esses três presentinhos… Dois, né? Não, três. É um olhinho. Um olhinho. Um olhinho. Ah, tá. Três em cada saquinho. Tá, desculpa. Tem três diárias da Pousada Maria, Flor e Fernando de Noronha. Ganhou! Meu Deus! Foi uma ordem maravilhosa! Gente! Vamos organizar. Vai que rola a suruba! É, vai que rola! Maravilhosa! Obrigada, gente! Maravilhosa! Foi ótimo! Foi maravilhosa! Obrigada, gente! Feliz de ser de programa. Muito bom! Gente, foi maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado do surubão. E como tudo tem um fim, temos que acabar a nossa suruba. Não esqueçam de usar camisinha, façam o teste, dialoguem com seus parceiros, não finjam orgasmo e bebam muita água. Façam o teste? Que teste? É Covid agora? Não! Teste de HIV, amor. Não! Então, mas fala! Então, façam o teste. É, façam o teste de HIV. Que pacete! Não é porque do Covid, é porque é teste de Covid. Façam o teste de HIV. Pela… Cacete! Sim! É isso! E até semana que vem, né? Eu vou ficar assistindo, eu quero saber quem é que vai sentar aqui. Eita! Obrigada, gente! Palmas para a gente! Que surubão gostoso! Agora a gente já pode falar que participou da suruba Jogo Preta! Agora eu quero saber quem é que vai resolver meu problema, que eu fiquei nesse programa, porque deu uma vontadezinha, né? Namorado, namorado, eu só tive um. É, ele eu não conheço. Amor, não pode nem passar foto, assim, ó. É óbvio, eu sei que foi a paixão dela, sumiu, sumiu, sumiu. Foi meu primeiro amor, né? Sim, sumiu. Então, assim, eu odeia. Odeia, odeia, odeia. Amor! Quando a gente separou, eu vou entregar aqui. Quando a gente separou… O que que eu… Ó, eu vou te entregar também. Ih, entregação. Quando a gente separou, eu fiquei, né? Puta! É. Eu queria mostrar como eu era foda e tal. E aí, eu comecei a seguir esse meu ex. Mentira! Eu vi? Amor, você brigou comigo, assim, uma briga com ela. A gente não viu nem que muda essa canção em memória. É, minha memória é puta. É, ele ficou louco, louco, alucinado. Tá vendo? Tá vendo? Aí, ele fica falando que eu tenho problema com a Zé, eu tenho também. Mas eu não, pelo contrário, você não ouviu. Eu falei que você se dá bem com as minhas ex. Com quem? Entrevista toda.